Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar então com o Max, né? Ele faz cerveja, gente. E olha, olha só que garrafa linda. Eu até falei pra ele que é muito bonita a garrafa de cerveja. Uma graça, bem embalada, né? Bem fechadinho. Gostei muito. E nós vamos falar sobre este produto maravilhoso. Primeira vez que eu converso com alguém que faz cerveja em casa. E o Max, eu já conheço ele há muitos anos. E o que que acontece? Então, eu entrei no Instagram, eu gosto de procurar as pessoas. E às vezes eu me deparo com meus amigos fazendo algo diferente. Eu procuro trazê-lo para o programa para passar para vocês o que eles estão inventando. E com certeza o Max tem muitos amigos que estão aí acompanhando o programa, né? Então, hoje nós vamos falar desta cerveja maravilhosa. Isso aqui é uma garrafa, né? É o meio 600ml. Que dá para a gente matar a vontade. Eu que não sou de tomar cerveja, né? Mas eu vou deixar na geladeira, vou deixar bem geladinha e vou experimentar com certeza. Porque diz que nunca devemos tomar cerveja quente. Porque diz que dá dor de barriga. Eu vou ver com ele se isso é verdade. Então, vamos lá, gente. Vamos conversar com esse homem. Vamos falar sobre a cerveja. Ele trabalha, ele está com uma planta aqui chamado lúpulo. Que eu nunca ouvi falar, mas ele diz que é uma planta poderosa. Boa noite, Max. Boa noite. Tudo bom? Um prazer receber o convite seu. E é uma satisfação enorme poder falar sobre algo que eu gosto de fazer. É um hobby. Eu tenho minha profissão, mas nas horas vagas, meu hobby preferido é fazer cerveja. Que interessante, né? Você é um cervejeiro? É, a gente se considera já cervejeiro porque eu estou desde 2016 fazendo cerveja em casa. Desde 2016. E o que te levou a fazer cerveja em casa? Uma brincadeira de um amigo meu, falou assim, Max, pelo meu sobrenome, né? É alemão, suíço ali e tal. E ele viu falar de cerveja artesanal. Ele falou assim, Max, mas por que você não faz? Eu falei, porque eu nunca fiz. Não tenho nem ideia como é que faz. Aí eu fui correr atrás disso e tal. Porque a minha avó, ela fabricava vinho em casa, lá no sítio. Agora, a cerveja, eu nunca tinha feito em casa. Qual mais difícil? O vinho ou a cerveja, será? Cada um tem suas particularidades, dificuldades, né? Mas assim, hoje, pra mim é mais fácil fazer a cerveja, né? Porque geralmente pra você fazer vinho, você tem que ter um parreiral, extrair da uva, né? E a cerveja, ela é uma bebida muito mais complexa que o próprio vinho. Se você parar pra pensar, o vinho você extrai. É a uva que é o ingrediente principal. Agora, a cerveja, elas são quatro ingredientes, né? Então, você tem a água, você tem que ter qualidade na água, não pode ser qualquer água, pra você fazer uma cerveja. Você tem a levedura, que é um fermento, que é um fungo, né? E você tem o lúpulo, que é uma planta, que é a planta que eu tenho aqui. E tem o malte. Então, assim, basicamente, a cerveja são quatro ingredientes. E aí, desses quatro ingredientes, que você tira uma bebida. Então, ela é muito mais complexa, se for parar do ponto de vista de um vinho. E o vinho, se vê que tem o terroir, tem as safras, tem a localidade, tem tudo isso. E a cerveja tem também isso, também. Principalmente porque o lúpulo tem o terroir. O que dá sabor e amargor pra cerveja é o lúpulo, né? Então, você mistura... Aquele amarguinho que a gente sente é o lúpulo. Aquele amargorzinho vem do lúpulo. O dulçor é do malte. Então, essa mistura. E, lógico, quem faz o álcool, digamos assim, na cerveja, é a levedura. Se utilizando do malte, que é extraído, geralmente, da cevada, né? O principal malte é da cevada. Mas todos os grãos podem ser malteados e produzir cerveja. Então, às vezes, se falar... O milho pode ser malteado e feito cerveja. O trigo, a cevada, o centeio, a aveia. Então, todos esses cereais, eles podem ser feitos malteação. Mas... Só que, assim, na cultura cervejeira, geralmente, quando você fala em malte, geralmente é da cevada. Então, é o principal ingrediente, digamos assim, né? Então, são quatro ingredientes. São quatro ingredientes para cerveja. Basicamente, sim. Basicamente, sim. Você trouxe uma mudinha aqui de lúpulo. Você falou que é uma planta difícil. Não vamos falar, talvez, que seja uma planta rara, né, Max? É, aqui no Brasil é uma planta exótica, né? Porque ela é nativa do hemisfério norte. Estados Unidos, Europa e do Oriente, lá também, na região da China, do Japão, existe lúpulo sendo produzido lá nativos, né? Aqui no Brasil é uma planta exótica. E até uns cinco anos atrás, dizia-se que era impossível produzir lúpulo. Aham, sim. Só que, por um acaso, eu fui fazer doutorado em 2018 e concluí o ano passado. E uma das plantas que eu estudei, com lúpulo plantado aqui em Ubarama, eu fiz a minha 10 de doutorado. Sério? Aqui na biotecnologia, né? Então, e aí eu me encantei por essa planta. Então, é uma planta que eu me encantei, é uma trepadeira. E aí, o que se aproveita são os cones, né? No caso aqui, uma planta pequena, né? Sim, ela dá, assim, uns conezinhos, parece de trigo, né? Bem parecidinho. É, mas é uma cachopinha, né? Mas é uma cachopinha, parece trigo. Então, é uma planta, assim, ela cresce muito rápido. Para você ter uma ideia, se ela tiver condições de luminosidade, temperatura e nutrientes... Tem que ter um local adequado, então, para cultivo. É, porque ela sobe até 7 metros de altura, né? Então, assim, é uma planta que cresce muito rápido, e isso dentro de 3 meses. Então, assim, o ciclo dela aqui em Ubarama é em torno de 3 meses, 3 meses e meio. Então, é muito rápido. Aí, você tem que cortar ela, aí toda aquela parte aérea se retira, retira aquelas... As inflorescências, né? Que a gente chama de cones. E aí, esses cones que é utilizado para a fabricação de cerveja. Mas também não é só para cerveja, cosméticos... Você falou, ele falou assim que, às vezes, nós mulheres, né? Bom, hoje não podemos falar só nós mulheres, os homens também. Também. Na verdade, Max, ele é um que usa creme. Cremes, nós usamos cremes, que pode procurar lá no rótulo, tem, às vezes, em muitos cremes, tem lúpulo. É uma planta mágica. E que é o ingrediente principal da tua cerveja? Eu não falo principal, porque você tem que considerar... Mas sem ele também não dá para fazer. É, aí vai ser uma cerveja doça, né? Ela não vai ter aquele sabor, aquele aroma... Aquele abargorzinho. Porque hoje se explora muito, as cervejas atuais, principalmente as artesanais, se explora muito o sabor e o cheiro. Por incrível que pareça, um hábito que eu comecei a criar, depois que comecei a fazer cerveja e apreciar a cerveja artesanal, é você mexer com os cinco sentidos. Então, o próprio visual... Então, assim, você tomar a cerveja num copo de vidro, numa taça de vidro de preferência. Existem copos e copos para tomar cerveja, então... Não é qualquer um? A gente poderia passar um programa inteiro aqui, só falando sobre copos e qual a finalidade. Por quê? Para cada cerveja existe um copo específico que você realça o sabor e a aparência da cerveja. Então, a aparência é importante, o cheiro é importante. Então, geralmente, você pega o copo, você cheira a cerveja. Então, você vai mexer com os sabores, você vai sentir vários sabores. Tem aquele sabor que é o primeiro de entrada, tem o retrogosto. Então, isso vai mexendo com todos os sentidos e por isso que você busca sempre a excelência na cerveja, né? Então, você tem que ter muitos cuidados, apesar de ser um processo, eu não considero difícil, né? Mas você tem que tomar uma série de cuidados essenciais para você depois não causar um gosto ruim, que a gente chama no mundo cervejeiro, off flavors, que são sabores ruins, são gostos ruins. E aquele gosto que, tipo assim, você... Ah, eu não quero mais tomar mais cerveja. Agora, quando você tem on flavors, que são sabores bons, você começa a tomar e quer tomar um pouquinho mais, um pouquinho mais e assim vai. E aí, entra aquela questão dos sentidos, né? Principalmente o aroma e o sabor são importantíssimos hoje na cerveja, né? Então, quando... Inclusive, até essa semana teve o Campeonato Brasileiro de Cerveja, Nós tivemos uma cerveja aqui do Marama premiada com ouro. Uai, que bom! Adivina o Malta aqui. Adivina o Malta, um abraço, pessoal! É, o Miguel, os Rodrigos, né? Os Rodrigos. Os Otávio e Orlando lá, que são os cervejeiros lá, né? E parabéns para eles, né? Então, assim... Verdade. Eles... Aqui o Marama já tem cerveja premiada, né? Então, isso é gostoso, né? Quando você vê a empresa crescer. Eu conheci eles quando eles faziam, como eu, no fundo de carros. E hoje eles têm uma cervejaria premiada a nível nacional. Então, quer dizer que a cerveja Divino Malta, eles utilizam, claro, no seu comércio, né? Que eles têm o encontro deles em todas as noites com o pessoal, né? Sim, sim, sim. Tem, né? Então, o pessoal se encontra lá, geralmente, à noite, mais final de semana, né? Qual o tempo para ficar pronta uma cerveja? Você faz quantas garrafas numa vez só? Olha, no meu processo lá, eu faço em torno de 50 litros. A gente fala braçagem, né? Porque vem do braço, né? De você mexer a panela. E tem que mexer o tempo todo. Então, a gente chama isso de braçagem. Não, não precisa mexer todo o tempo, mas a parte inicial você tem que mexer. Para misturar bem. Você tem as temperaturas, por exemplo. Geralmente, tem várias... A gente fala de rampas de temperatura. Então, quando você mistura o malte com a água, geralmente, ou começa... Aí tem vai de cervejeiro para cervejeiro. Ou você começa com 45 graus por 15 minutos para fazer a extração de algumas proteínas. E, consequentemente, melhorar a qualidade da espuma. Então, a espuma é importantíssima na cerveja. Uma cerveja sem espuma é uma cerveja sem graça, né? A não ser alguns estilos específicos... Como é que é a cerveja com colarinho? Sim, tem que ter colarinho. A cerveja tem que ter colarinho. E tem outra coisa. Quando você vai tomando o copo, o copo está cheio, você vai tomando e ela vai deixando aquela rena. Ela continua. E aí, aquela rena vai ficando colada no copo. Isso demonstra a qualidade da espuma da cerveja. Então, assim, é uma... Se a gente começar a falar de cerveja aqui, a gente vai ficar muito tempo. Agora, é verdade que a cerveja quente pode dar dor de barriga? Ah, não é muito gostoso, não. Mas, uma coisa que eu sempre falo, e para as pessoas que frequentam ou conhecem a minha cerveja, eu sempre falo que é o seguinte, a cerveja artesanal não te dá ressaca. Porque muitas vezes você pensa, ah, tomei cerveja e me deu ressaca no outro dia, boca seca, dor de cabeça e tal. Esse é um problema que eu não tenho mais. Mas, no máximo, você vai te dar uma disposição se você tomar pouca água depois... O negócio é tomar bastante água. Mas a cerveja, ela não te dá ressaca. Por quê? Ela não tem conservantes. Essa minha cerveja aqui, ela não tem conservante nenhum. Ela é extremamente natural. E eu, às vezes, até brinco. O pessoal fala que isso é papo de cervejeiro, né? É uma cerveja que é medicinal. Porque o lúpulo é antioxidante. O malte, a levedura, ela produz algumas substâncias antioxidantes. Então, assim, e além do lúpulo ter outras substâncias, bactérias táticas, bactericidas. Inclusive, alguns vírus são combatidos com o óleo sem sal do lúpulo. Então, assim, é uma bebida essencialmente medicinal também, né? Eu sei que pode parecer, quem está assistindo aí pode estar dando um pouquinho de risada, né? Mas é uma brincadeira que a gente fala. E eu vou falar o seguinte. A minha saúde melhorou muito depois que eu comecei a fazer a minha própria cerveja. Porque hoje o grande problema dos alimentos industrializados são os conservantes. E ele causa um mal muito grande para a saúde, né? Então, e a minha cerveja não tem conservante. A cerveja que você faz em casa, ela nem pasteurizada não é. Então, você que está consumindo ali a levedura, você está consumindo todo aquele processo bioquímico que aconteceu. São produtos saudáveis. Extremamente saudáveis. Agora, o que que dá o álcool na cerveja? É a fermentação da levedura. A fermentação dela. A levedura vai consumir o açúcar, que é produzido do malte, né? É extraído do malte, o açúcar. Ela vai consumir esse açúcar e vai transformar em gás carbônico, que sai fora. E aí fica o álcool dentro, misturado no líquido, né? E aí você controla a quantidade de álcool na tua cerveja pela quantidade de açúcares que você vai estar naquele mosto, né? Então, se você quer uma cerveja, digamos assim, com 4%, por exemplo, de álcool, as comerciais hoje são em torno de 4,5, né? Quando você quer uma cerveja menos alcoólica, você, digamos assim, coloca mais água no mosto, digamos assim, né? Quando você quer uma cerveja, por exemplo, tem alguma cerveja que tem até 14% de álcool, que são as Strongs, as Imperial Stout, elas têm ali entre 10% e 14% de álcool. Elas são cervejas para tomar no inverno. Então, essas aí, você tem que colocar mais açúcar para a levedura consumir mais e produzir mais álcool. Porque o açúcar fermenta, né? Isso, a fermentação do açúcar é que produz o álcool, né? Porque muitas vezes a pergunta é o pessoal, que horas que você coloca o álcool na cerveja? Eu falei, não, a levedura que coloca o álcool na cerveja, né? Eu sempre observo, assim, bebidas não contêm glúten, bebida que contém glúten. Agora, o que é o glúten na cerveja? Às vezes eu fico me perguntando, é o trigo? Não sei. Max, e daí? A tua cerveja tem glúten? Não, a minha cerveja tem glúten porque a cevada que a gente utiliza contém glúten, né? Então, esse glúten é levado na cerveja. Mas hoje existe no mercado algumas cervejas sem glúten, que é possível. Só que você tem que ter que fazer um processo separado ou, tipo, aquela, digamos assim, aquela panela que você faz a cerveja é só para sem glúten. Então, você tem que ter um mercado específico para isso. Existem cervejas da... Porque tem pessoas que são intolerantes ao glúten, então. Mas também elas podem, né, apreciar uma boa cerveja sem glúten. Sim, existem. Se você procurar na internet, você vai ver aí que tem algumas cervejarias que já entraram nesse mercado de cerveja sem glúten. E é possível, né? Então, quem tem alergia ao glúten e gostaria de tomar cerveja, é possível hoje você tomar uma ótima cerveja de qualidade sem glúten. Eu, quem sabe, se um dia eu tiver acesso a uma alta sem glúten, quem sabe um dia eu faça uma em casa. Porque é possível fazer, né? Daí ele tem que vir aqui contar para a gente, porque daí a gente vai começar a comprar a cerveja aí do Max, a cerveja artesanal. Max, eu... Bom, para você montar tudo isso, né, em casa, você investiu muito para fazer cerveja? Porque você tem que ter uma máquina que também para tampar aí a garrafa, vamos falar assim, né? Tem que ter a tampinha. Conta para mim todo esse processo seu. Garrafas, como que você consegue, como que adquire as garrafas, como que cobre elas, o rótulo das garrafas. Vamos entrar em todo esse processo. Curiosidade minha. Sim, sim, na verdade, assim, se você quiser fazer uma cerveja super barato, você pode usar as suas panelas ali da sua casa, usar uma garrafa pet com fermentador, que é reciclável. Então, assim, você pode usar, praticamente fazer uma cerveja só com aquele material que você já tem em casa, um fogão, uma geladeira. Eu mesmo, um dia, a minha orientadora de doutorado pediu para mim dar uma aula no laboratório. E a gente usou o equipamento que tinha no laboratório. Usamos becker, usamos uma aquecedora, o fermentador, as garrafas pet. Então, assim, foi uma brincadeira para mostrar que é possível você produzir cerveja praticamente com custo zero em equipamentos. Você vai utilizar o material que você tem em casa. Eu, no meu caso, eu já comprei panela de inox e, assim, como eu estou desde 2016, a gente vai mudando, vai aperfeiçando algumas coisas. Por exemplo, a garrafa, as tampinhas, você não consegue reciclar ela. Você tem que sempre comprar tampinhas novas, né? Mas a garrafa, ela é uma garrafa sanitizada, lavada, sanitizada, reaproveitada aí das outras cervejas que a gente compra no mercado, né? O rótulo, a gente faz aqui nas gráficas aqui, mas é mais assim, mais por brincadeira mesmo, né? É um rótulo, assim, só para, digamos assim, criar uma identidade no seu produto, né? Mas, assim, não é um produto que teria necessidade de um rótulo. É mais para uma brincadeira, né? Então, a gente fez o rótulo, fez a brincadeira. É, eu estou vendo o teu rótulo aqui, porque ele colocou os ingredientes, né? Água, malte, lúpulo e levedura. Tempo de validade, gente. Isso aqui é um barato. Validade, termina após o gole. Isso é muito bom. Muito bacana mesmo. Cerveja artesanal, produzido com estilo, personalidade própria. De Max. Então, 600 ml. 5% de álcool, é isso? É, essa aqui está com um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Ela está com quase 6% de álcool. E o bacana, né, é Beer. Rique. Legal o nome. Eu gostei muito, viu? Muito show de bola. Porque é um rótulo tão bonito. É bonito, as cores, é bonita. A tampinha também, aí com o nome dele, personalizada. Ficou muito show, viu, Max? Essa aí é mais como uma brincadeira. Ele já está bem profissional. Ah, sim. A nossa brincadeira já ficou séria, né? Então, a gente não gosta de brincar e gosta de... E assim, como a gente tem uma associação aqui, tem uma confraria... Pois é, vocês têm uma associação de cervejeiros. São 30 cervejeiros? É, um pouquinho mais. Em torno disso. Em torno disso aí. E... E eu sou vice-presidente da associação. Ah, você é? Hoje, atualmente, sou vice-presidente da associação. A Maria é a presidente. E a gente tem uma diretoria que é uma mulher, coisa rara. Inclusive, eu sugiro, mais pra frente, você fazer uma entrevista com a Isabel, que é a cervejeira, que é a nossa secretária. Isabel, já está convidada. Até porque, assim, geralmente, nesse mundo cervejeiro, até pouco tempo atrás, quem dominava eram os homens, né? Sim. Hoje, na nossa associação aqui do Marama, nós temos duas. Inclusive, a Maria Sommelier, de cerveja. Eu acho que é importante você falar que existe isso. Estão convidadas, meninas. Então, assim, é bacana, assim, porque é um hobby que, de certo modo, meio que profissionalizou, né? E eu, assim, como você viu ali o rótulo estilo próprio, é porque, assim, os outros cervejeiros até tiram uma onda de mim, porque, geralmente, os caras compram um programa, faz toda a receita lá no computador, lá vai dizer quanto que vai ter de álcool, quanto que vai ter, qual a coloração que vai ter, qual o estilo que vai ser, né? Eu, como tenho como hobby, essas contas, todas essas coisas eu faço no meu trabalho. Como eu faço em casa, eu faço para relaxar. Então, assim, eu faço a cerveja, tipo, ah, hoje eu vou fazer uma cerveja assim, põe na minha cabeça lá, bom, tem esse tipo de malta, esse tipo de levedura, esse tipo de lúpulo, e vou fazendo a receita ali na hora, né? Eu só vou anotando ali, para depois, se alguém perguntar, eu saber o que que tem, né? Pois é, ele falando desta forma, o que que nós pensamos? Não. Nós, mulheres, até os homens, dê vontade de fazer um bolo. Pega lá, reúne lá os ovos, né? As farinhas, o fermento, o açúcar, você já... Agora, você acha que é assim a cerveja? Vou lá fazer uma cervejinha, eu já volto. Gente, eu falei para ele, é de perder a vontade de tomar cerveja. Quanto tempo ela fica ali? Você faz ela, ele vai lá para o fogo, né? A panela aí, nós vamos mostrar para vocês. Lá tudo quente, tudo fervendo. E daí? Fica quanto tempo depois? Você desliga ela, ela fica... Então, aí eu tinha começado a falar, então você tem as rampas de temperatura ali, 15 minutos, 45 graus. Aí depois, você vai deixar uma hora em torno de 65 graus. Aquele mosto, aquela mistura toda ali do malte com... Aí vai ter as reações das enzimas, né? Que vão, digamos assim, quebrar o açúcar, as grandes moléculas de açúcar em pequenas moléculas. Aí entra alfamilase, beta-amilase. Então, assim, você tem que favorecer essas enzimas. Você está falando japonês comigo. Mas, só tentando ser um pouco didático, né? Então, existe tudo isso. Então, você tem que... Eu sei. Alguns princípios, você não pode fugir. Mesmo você fazendo em casa, no teu fogãozinho ali, você tem que seguir, porque as temperaturas são importantes, né? E aí, depois, você vai para a fervura. Aí você extrai, como se vai, tipo um coador de café, mais ou menos, só que você só tira por baixo, assim, geralmente. E aí, aquele malte fica numa panela e, digamos assim, o caldo, que é como se quando secou o café, você só toma aquele caldo, né? Então, o pó se deixa separado. Na cerveja, o processo é mais ou menos parecido com isso, né? Lógico, tem vários outros detalhezinhos que eu não vou explicar agora, porque senão a gente vai passar aí a noite inteira aí conversando. Mas, assim, basicamente. Aí você vai para a fervura. Aí a fervura, geralmente, é uma hora de fervura. E aí que você acrescenta o lúpulo. E aí o lúpulo tem... Se você colocar no início, ele vai extrair mais o amargor. O amargo. Então, quando você quer uma cerveja mais amarga, você tem que colocar o lúpulo no início da fervura. E aí vai ter a isomerização das resinas e vai produzir esse amargor mais intenso na cerveja. Se você quer mais sabor, você vai colocar do meio para o final. E aí, quando você quer mais aroma, ainda você coloca lá depois, lá no meio da fermentação ou no final da fermentação, que você vai colocar mais lúpulos ainda. Aí você vai explorar os aromas. E hoje tem lúpulos fantásticos, principalmente os americanos. Os lúpulos americanos são mais cítricos. Então, você vai sentir aquele aroma cítrico de frutas amarelas, frutas vermelhas, herbal. Então, assim, a infinidade de lúpulos, de aromas e sabores que o lúpulo tem, você vai, conforme o estilo da cerveja, você vai colocando esse ou aquele lúpulo. No caso dessa cerveja aí que eu te apresentei, ela é uma cerveja red. Alguns falam rediei, mas eu fiz de um jeito diferente aí e eu estou tentando dar o nome para ela, Red Max. Ou Red Max, né? Acho que está mais para Red Max. E aí, então, a ideia, por quê? É uma cerveja com um tom bem avermelhado e ela ficou bem clarificada, mas ela tem um toquezinho do amargor do lúpulo magno, que é um lúpulo americano. E aí, esse magno, ele dá um amargorzinho. Então, tem aquele malteado tendendo para um toffee, um cafezinho, assim, mas, ao mesmo tempo, você vai ter um amargorzinho característico, né? Então, assim, os amigos meus que tomaram dela acharam fantástico. E, assim, foi uma brincadeira, assim, aquela receita feita igual, como você falou, pega a farinha aqui, pega os ovos ali, bate na coisa e faz. Então, eu sempre tinha vontade de fazer uma cerveja com essa coloração bem vermelho, bem intenso, né? E nunca conseguia, né? Sempre conseguia um acobreado, um meio... Ah, você queria fazer um vermelho intenso? Nossa, há muito tempo eu estava buscando essa cerveja, né? Nossa, imagina só. E aí, um dia, num brew shop, o cara falou, ah, tem esse malte aqui, que é um malte polonês, um Red Active, e aí ele falou, ó, Max, leva isso aí que você vai fazer a tua Red, que você tanto quer. Aí, ó, quem procura acha, quem procura, encontra. Com certeza. E não perder a fé sempre. Como que você engarrafa? Então, hoje o meu processo está bem diversificado com relação ao envase também. No começo, comecei tudo na garrafinha, com essa tampinha, então você compra as tampinhas, você tem que comprar todas elas, é a única coisa que não é reciclável. E aí tem um arrolhador que a gente fala e abre no braço mesmo, né? Então, assim, garrafa, você tem que encher a garrafa. Garrafa por garrafa. E aí você coloca um pouco de açúcar na garrafa para ela refermentar na garrafa, por isso que a hora que você abrir ela vai dar aquele estalo e vai estar aquela espuma característica da cerveja. Então, ela vai estar carbonatada. Então, esse processo é bem artesanal mesmo. Hoje, em casa, eu faço algumas cervejas que é na carbonatação forçada, que é igual nas cervejarias aí. Então, é com gás carbônico injetado. E aí você faz a cerveja, eu tenho o meu choppinho também, né? Porque aqui no Brasil existe a cerveja e o chope. Então, assim, quando é garrafa, geralmente é cerveja, né? Quando é na torneira, é chope. Mas isso aí é uma coisa mais abrasileirada, né? Porque, na verdade, é o mesmo produto, o produto é o mesmo. Eu tinha chope e tinha cerveja dessa mesma receita, que é tudo a mesma coisa, né? Então, hoje eu faço dos dois. Eu faço algumas garrafas, assim, mais no sentido de presentear, porque eu não comercializo. Então, quando eu vou presentear alguém, você não vai levar um barril, né? Então, você leva uma garrafinha dessa e você presenteia as pessoas, né? E quando eu tomo em casa, eu tomo no chope, né? Eu fiz um quagerator lá, que eu guardo minha cerveja sempre refrigerada. Então, assim, o processo é bem artesanal mesmo, né? Então, assim, é bem... É, mas tão bem feitinho. Qual a diferença? A última pergunta, tá? Só um tempinho. Qual a diferença da cerveja com o chope? Então, aqui no Brasil tem essa diferença, né? Aqui no Brasil, quando é na garrafa, é cerveja. E quando é na torneira, no chope... Uma chopeira? É uma chopeira, né? Aí é o chope, né? Mas, na verdade, é o mesmo produto, né? Então, assim, não tem diferença nenhuma. Pelo menos na minha cerveja não tem diferença. Tô certeza. E, assim, as outras cervejarias aí, no máximo, a legislação brasileira exige, é obrigatória a pasteurização da cerveja engarrafada. Já o chope não necessariamente é obrigatório, né? Apesar que hoje as artesanais, que são comercializadas em lata, não está sendo pasteurizado mais. Então, assim, eles conseguiram uma mudança na lei e aí eles estão comercializando sem pasteurização. Porque quando você pasteuriza, você, digamos assim, você mata aquela levedura. E aí, todo aquele processo de que eu brinco que é medicinal na cerveja, se perde um pouco, né? Porque você pasteurizou aquele material, né? Então, se matou a levedura. Porque, geralmente, não vai ter bactérias na cerveja. Se tiver contaminação por bactérias, ela vai estar azeda, essa cerveja. Ah, ela azeda. Então, ela estraga mesmo. Então, assim, a própria levedura e o lúpulo já combate as bactérias que possivelmente estão presentes no moço. É o poder do lúpulo. Então, assim, eles têm uma força muito forte. Então, assim, se azedou a cerveja, porque teve contaminação por bactérias, né? E se ela saiu com o gosto esperado de uma cerveja, característica de uma cerveja, porque não tem contaminação. Porque deu certo. Max, eu vou deixar você à vontade, vou deixar um recado aí para os teus amigos. É um prazer muito grande poder receber o Max aqui hoje. Eu conheço ele já faz anos. Já fizemos matéria, mas não foi sobre cerveja, né, Max? Foi bem diferente. Mas hoje eu tive o prazer de recebê-lo aqui no nosso estúdio. E espero que seja a primeira de muitas outras. E com muitas novidades na nossa cerveja artesanal. Uma cerveja, assim, podemos falar, saudável. Fique à vontade para dar o teu recado. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação falar de algo que eu gosto. Que é uma brincadeira para mim, um hobby, né? Então, assim, eu faço cerveja porque eu gosto. E ainda depois, principalmente, ficou mais intenso isso quando eu fiz o doutorado em lúpulo. Então, que é um dos ingredientes da cerveja. Então, isso complementa. E hoje também eu estou estudando também. Eu faço uma graduação à distância também com produção cervejeira. Então, a gente está se especializando na área, né? E, assim, se você é interessado e quer aprender, procura a gente. A gente dá todo o suporte. Para o futuramento, a gente está preparando alguns cursos na própria UEM de extensão. Para você poder, além de aprender a fazer o processo de fabricar cerveja, você também vai receber o certificado por isso, né? Então, a gente está preparando alguns cursos aí na UEM, totalmente gratuito. E porque, assim, a nossa satisfação é que outras pessoas também aprendam a fazer a cerveja. Porque é algo que, para a gente, faz tão bem. É prazeroso. A gente quer que as coisas que a gente faz bem, a gente quer compartilhar com os outros, né? É isso aí. É prazeroso. Um bom passatempo. E, assim, você aprende também. Que Jesus te cubra de bênçãos. Amém. E até a próxima. Muito obrigado. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês na minha cozinha.